Todo sagrado é um jogo, jogado é um biopelê e tudo é de já Toda palavra maldada é um tiro que falha ou que fere, tem hora e lugar Choro é um poço que alaga no fundo da alma da gente, deixa molhar Sinta não fique, se o clima tá freak, dê um pico, se pique, se não vai É hoje, é agora, senhor e senhora A vida é uma escola, é um jogo de Angola É hoje, é agora, senhor e senhora A vida é uma escola, é um jogo de Angola Tenho ficado feliz por entender como nós conseguimos sobreviver às adversidades Tem muitos amigos, muitas pessoas que vivem fora Ou amigos que não são brasileiros que falam isso Como é bonita a maneira que o brasileiro consegue sobreviver dentro do seu país Só que é muito triste, é muito triste Toda a realidade que a gente tem observado via mídia, via outras redes A gente percebe que ela é maquiada De certa forma, ela é velada Ela não é velada Ela é distorcida E perceber isso na realidade Infelizmente, chegar em todo o estado Todos os estados, tem sido unanimidade Chegar em todos os estados do país que eu tenho frequentado Eu tenho passado e perceber que o povo que tá na rua é preto, é mulher, é pobre E tudo isso em todos os estados é unanimidade Pra mim é triste Não é o que eu gostaria de ver dentro do meu país Mas é o fato, é a realidade Nasce mais um, nasce em dois, nasce em três Nasce em todo lugar, nasce um príncipe e um rei Nasce escravo da lei Nasce a mãe, nasce a filha De quem não nasceu pra chorar Nasce o pai Nasce o filho de santo Gerado no ventre livre Que descansa e desperta Quando nasce o sol Nasce o espírito santo Pra salvar nossa pele Nasce a chaga da plebe É mais um no futebol É um prazer falar protesto, né? Acho que todo mundo protesta de tantas maneiras já Até o silêncio tem sido uma forma de protesto, né? Mas na minha música Eu brinco que a música é minha arma e minha ferramenta Então, nem todas as letras estão no padrão De... Se aquecer essa palavra agradabilidade Eu falo o que eu vejo O que eu sinto Me identifico com a arte independente No sentido de que não pertenço a nenhuma grande instituição Nenhuma grande ordem Organização multinacional Que fomenta o meu trabalho Então eu me dou direito de dizer o que eu penso Meu Deus, você tá ligado nesse jogo, né? Agora que aprovaram outra PEC Quem vai gritar Go e sambar nesse breque Hein? É chute celebration Eu não colo de frac E nem me convidaram pra essa festa De nobres vagabundos Me tiraram de pop Só quero ouro e guiob E do resto nada me cobra A minha necessidade hoje é pontuar questões etno-raciais Só que a gente percebe que com questões etno-raciais você acaba discutindo várias das questões Você acaba perdendo a questão de gênero Você acaba perdendo a questão sociocultural Não tem como Mas como foi a minha primeira provocação Sendo um homem negro Artista no Brasil De família não rica Não classe média É o assunto que primeiro me chama a atenção Mas a necessidade cada vez mais de ter um alívio De poder de fato cantar, escrever outras coisas É sempre grande Eu tenho buscado cantar política Mas de uma forma talvez não tão áspera, tão ácida Tá difícil Mas eu tenho peitado Chegava, chegava, chegava Ai, ai, ai Eu abraço daqui a fulana Ai, ai, ai Ela enlaça uma candeia Ai, ai, ai É a vida que me chama Ai, ai, ai É a chama que incendeia De alguma forma acho que a palavra traz a possibilidade de expressão maior Então poder ter poesia, poder ser lúdico Mesmo na adversidade, mesmo no perigo, mesmo na coragem Mesmo no risco, é um, acho que é um privilégio E toda estrada tem um final Mais, né Quero saber, vai Como eu vou deixar você Se eu te amo Já ganhou, o telhado fez assim Tchau 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 Tchau